Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo um chá para você que me pediu durante a semana que está com o nervo ciático inflamado, você que está com artrite, com dores nas juntas, dores nas articulações, com artrose. Este remédio é um excelente anti-inflamatório natural. São três ervas juntas. Elas juntas têm uma combinação perfeita. Dentro de 48 horas, você já vai sentir um alívio, impediato, com poucas horas você já está sentindo diferença quando você começa a tomar. Passou 72 horas, então você vai ver o que vai acontecendo, vai acabando, desaparecendo. Por quê? Vai desinflamando as suas juntas, vai desinflamando os seus nervos. É um excelente remédio para acabar com dores nas articulações, dores nas juntas, artrite, artrose, inflamação do nervo ciático, para você que também está com pneumonia, para você que está com bronquite, está tendo crise asmática, é um excelente remédio para você, para você também que está sofrendo com glaucoma. Também é um excelente remédio para os olhos, vai ter toda a pressão ocular. É um excelente remédio natural e que você encontra com facilidade, tanto nas ruas, porque é um remédio que dá nas cercas, nos quintais, nos pastos, como também você encontra em lojas de produtos naturais. E melhor ainda, não são ervas caras, são ervas fáceis de você ter e que os resultados são excelentes. Você vai ver que com uma semana, se você voltar aqui, você vai falar, olha, não tem mais dor, acabou, não dá nem para acreditar. Quando tiver 15 dias que você está tomando esse chá, você nem vai lembrar mais da dor que você estava sentindo. Pode ter certeza disso, eu estou falando isso com muita certeza, com muita convicção. É um excelente anti-inflamatório natural. Ela traz vários benefícios no seu corpo. Hoje eu estou falando de aça-peixe, para você que não conhece essa planta aqui. O seu nome científico é este aqui. Tem muito nas cercas, em casa tinha muito nas cercas, nos quintais. A outra é a arnica. Arnica, que nós falamos, aonde eu nasci, eu nasci no Rio de Janeiro, nós conhecemos o Rio de Janeiro como a arnica do mato. Mas não é essa arnica do mato que tem por aí, não, que eu tenho visto aí, que não é esta, não, é esta aqui, ó. É esta arnica. Alguns chamaram de arnica do cão, o seu nome científico é este aqui. É esta aqui que você vai encontrar em loja para os naturais. Pode ter certeza disso, que eu já vendia há muitos anos em loja, e é esta erva aqui. É a arnica que nós temos no Rio de Janeiro, que a gente fala de arnica do mato e dá muito nas cercas. Não é a arnica montana. A arnica montana é esta aqui, da flor amarela. Esta não pode tomar. Esta é só para banhar os locais. É ótimo banhar os locais, não vai tomar não. Não compre a arnica montana. Eu vou deixar escrito aqui na descrição quais são as ervas certas para você. É esta arnica aqui. Eu vou deixar tanto o nome comum, como o nome científico, tá bom? De todas elas. E a outra é a alfavaca. A alfavaca pode ser a alfavacão. Esta aqui, que está no mato, no campo, é excelente. Eu só usava a dela ali em casa e tem alfavacinha de horta também, que é ótima. Mas eu, pessoalmente, prefiro alfavacão. É essa aí do mato. Se você estiver ali em casa, você que mora no interior, aproveita aí. A alfavaca, a arnica e a sapecha. Os três juntos têm uma combinação perfeita. Dentro de 48 horas, eu te garanto, você tomando esse chá, dentro de 48 horas, essa dor que você está sentindo agora, com certeza vai sumir praticamente toda. Quando estiver com 72 horas, você não vai estar nem acreditando o que está acontecendo. Por causa de um chá, você vai ver a mudança que você vai ter no seu corpo através desse chá. São excelentes. São remédios que eu posso falar poderosos mesmo. Milagrosos que Deus deixou na natureza para a gente. Vamos fazer o nosso chá. E eu vou falando mais os benefícios dele no decorrer do vídeo para você. Tem mais benefícios aí. É um excelente remédio natural. Eu vou colocar agora um litro de água para ferver na minha chaleira. Você pode colocar também na sua chaleira ou no seu fogão. Deixe já ferver. Se você estiver fazendo com as ervas verdes, se você tem aí a sapecha, se você tem aí a arnica e a alfavaca, o alfavacão, o alfavaquinha, você faz assim. Você pega a pontinha de um galho com as oito, dez folhinhas cada um e coloca para ferver junto. Aí você pode até fazer assim. Colocar mais um pouquinho do que um litro de água. Porque você vai deixar ferver por dez minutos. Então vai secar um pouco. Pode colocar um litro e trezentos, um litro e quatrocentos ml de água para ferver. Agora, se você vai fazer com a hora desidratada igual a minha, você vai colocar apenas um litro de água para ferver. Tá bom? Então coloque um litro de água para ferver. Deixa ferver. Para colocar os desidratados aqui um pouquinho. Deixa ferver. Daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que ferver, você desliga um pouquinho para passar um pouco esse vapor para você colocar a desidratada. Se for verde, deixa aí ferver de cinco a dez minutos. Tá bom? Vamos abrir um pouquinho para colocar. Você vai colocar uma colher de sopa de alfavaca. Desidratada. Se for verde, um pedacinho. É uma pontinha com as dez folhinhas. Tá bom? A armica, você vai colocar duas colheres de sopa. Pode colocar bem cheia. E aça-peixe também, duas colheres de sopa. O aça-peixe também é excelente para o fígado. E para os rins também. Se você tem problema de rins, está aí um excelente remédio para você. Duas colheres de sopa. Misture. Se você está fazendo com a água desidratada, tá? Você mistura um pouquinho. Tampe. E deixe ferver por um minutinho. Ferver um minutinho, você desliga o fogão com o seu fogão ou a sua chaleira e deixe esfriar. Sempre eu aconselho deixar ferver de 30 segundos a 3 minutos. Depois, coloque essas ervas. Porque essas ervas aqui não são ervas de caixinha. São ervas que você compra de nós por trás e elas vêm em sacos. Tem sacos grandes. É bom sempre ferver. E também o resultado. Não prejudica o resultado. Pelo contrário. Eu acho até muito melhor a erva. E outra coisa. Quando você for coar, você nem precisa coar tudo de uma vez. Você vai coar só a dose. Vai tomar e deixa as ervas ali dentro. Não tem problema nenhum. Tá bom? Você vai guardar na geladeira. Então, daqui a pouquinho eu volto para te falar mais. Deixa esfriar. Assim que você ver que já esfriou um pouco, você já pode coar sua primeira dose. Que você vai tomar logo após o café da manhã. A segunda dose você vai tomar logo após o almoço. E a terceira dose, logo após o jantar. São três doses ao dia. Você vai tomar esse chá por 15 dias seguidos. Durante esses 15 dias, você vai tomar três doses ao dia. Você vai dividir a porção que sobrou em três doses iguais para você tomar. Passou o 15 dias, décimo, sexto dia, você não vai tomar mais três doses. Vai ser apenas duas doses ao dia. Uma após o almoço e a outra após o jantar. E quando fizer um mês, você vai apenas tomar uma dose ao dia após o jantar. Todos os dias. Você vai poder ficar o tempo que você quiser. O tempo que você achar necessário. Se você quiser continuar tomando uma xícara ao dia, todos os dias após o jantar. Durante um ano, não tem problema nenhum. Só vai te trazer benefícios. São hervas excelentes que não vão te fazer mal. E são ótimos. São excelentes anti-inflamatórios naturais. Se você tem hérnia de disco, é um excelente chá para você. É um excelente anti-inflamatório. Se você sobe com reumatismo, está aí. Um remédio excelente para você, para aliviar suas dores. Qualquer tipo de inflamação de dor no corpo. Se você caiu, destroncou, sofreu alguma lesão, este é um remédio indicado para você. É o melhor chá. Pode ter certeza disso. Com certeza você vai estar falando, daqui a uns dias, falando que foi curado, que não tem mais dores. Tá bom? Tá aí, então, a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Esse chá facílimo de encontrar em qualquer lugar você encontra essas ervas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.